O que é que sobe? Não é aqui não. Não é aqui aonde? Galera, é o seguinte. A gente vai ter que voltar porque a gente esqueceu o pé de cabra. E esse pé de cabra... A gente passou por ele. Espera aí. Onde é que a gente esqueceu o pé de cabra agora? E aí galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau! Tchau!